Caros alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina de estruturas de dados. Hoje nós vamos falar sobre a nossa primeira estrutura de dados, que é a estrutura de dados pilha. Como roteiro da aula de hoje nós temos uma motivação para o uso de pilhas, nós vamos entender como vamos implementar essa pilha como um tipo abstrato de dados, depois vamos ver algumas aplicações dessa nossa estrutura e depois nós falaremos um pouco sobre detalhes de implementação e um pouco do próprio código dessa estrutura em C++. Primeiramente um pouco de motivação. O que é uma pilha? Uma pilha é uma estrutura de dados guinear. Quando eu digo guinear significa que ela tem no máximo um predecessor, cada elemento dessa estrutura tem no máximo um predecessor e um sucessor. Então ela é uma estrutura guinear na qual inserções e remoções ocorrem no topo da pilha. Só para entender um pouco o que é uma pilha, vamos pensar no seguinte cenário. Suponha que tem duas pessoas lavando prato e enxugando prato. Uma pessoa lava prato e a outra pessoa está enxugando os pratos. Ao terminar de lavar um prato, a pessoa que está lavando o prato, ela pega aquele prato que parou de lavar, que terminou de lavar e coloca em cima da pilha de outros pratos. E a pessoa que está enxugando os pratos, o que ela vai fazer? Ela vai pegar o prato que está em cima da pilha e vai começar a enxugar. Então todas as operações de colocar um prato e retirar um prato, elas vão ocorrer no topo da pilha. Isso então eu quero que vocês imaginem quando eu digo, olha, as operações ocorrem no topo da pilha. Pensem numa pilha de pratos, tá? A pessoa não vai pegar o prato do meio ou o prato de baixo. Então o que a gente tem aqui? São as duas pessoas que estão lavando e enxugando o prato. A pessoa que está lavando o prato, o que ela faz? Ela termina de lavar o prato e ela dá um push. O que significa então o push? O push significa colocar no topo da pilha um novo prato. Vamos supor que essa nossa pilha, ela tem limite. Então o que que essa pessoa, ela precisa se preocupar também? Ela precisa se preocupar se a pilha não está cheia. Então, por exemplo, eu tenho que colocar o prato no topo da pilha. Se a pilha já tiver prato demais, eu dou uma parada. Eu relaxo um pouco. Provavelmente a outra pessoa que está enxugando, ela está demorando um pouco mais do que eu. Então o que que essa pessoa aqui vai fazer? Ela vai verificar se a pilha está cheia. Se não estiver cheia, ela consegue dar um push. Então pensem, essas duas operações aqui serão implementadas no nosso contexto. E essa outra pessoa que está enxugando os pratos? Ela vai pegar um prato que está no topo da pilha. Pegar um prato que está no topo da pilha significa remover o prato do topo da pilha. Essa é a operação pop. A operação pop significa eu vou pegar um prato do topo da pilha e vou fazer alguma coisa com ele. Só que para pegar um prato, eu tenho que verificar se o prato existe. Então eu vou dar uma olhada aqui nesse isempt. Se a pilha não está vazia, eu sei que eu posso pegar um prato que está no topo da pilha. De uma maneira mais específica aqui. Supondo que eu tenho uma pilha inicialmente vazia. O push, por exemplo, do elemento 2, significa que após a operação, a pilha vai ficar nesse formato aqui. Então está aqui a minha pilha e está aqui o elemento no topo da pilha. Se eu der um push 3, então o que vai acontecer? O elemento 2 vai deixar de ser o topo da pilha. Por quê? Porque o elemento 3 vai passar a ser o topo da pilha. Se eu colocar um push 5, o 5 agora vai passar a ser o topo da pilha. Vai ficar acima do 3. E se eu der um pop, perceba, pop não precisa de nenhum parâmetro. Por quê? Porque se eu vou remover da pilha, só existe uma posição onde eu posso remover da pilha, que é do topo. Então pop significa remover quem está no topo da pilha. E quem é que está no topo da pilha? É o elemento número 5. Então eu tiro o 5 do topo da pilha. Então ele volta a ter apenas os elementos 2 e os elementos 3. Do modo como estava antes de eu colocar o elemento 5. Então é isso que é a pilha. Todas as operações vão ocorrer no topo dela. E daí algumas frases que a gente sempre associa quando a gente pensa numa pilha. O primeiro elemento a entrar na estrutura de dados, no caso a pilha, ele tem que ser o último elemento a sair dessa estrutura. O último elemento a entrar tem que ser então o primeiro a sair. É a mesma coisa de dizer first in, last out e last in, first out. Então o primeiro a entrar tem que ser o último a sair e o último a entrar tem que ser o primeiro a sair. É o comportamento parecido com o botão de desfazer de qualquer editor de texto. Você está lá digitando o seu texto, percebeu, ops errei, não era com acento. Você precisa dar um ctrl z. O que é que o ctrl z vai fazer? Que é o desfazer, tá? No meu caso é comand z, mas tudo bem. O que é que o ctrl z vai fazer? Ele vai tirar aquela, vai remover aquela última edição que você fez. E uma coisa a se lembrar é inserções e remoções sempre em um mesmo ponto, que no caso é o que eu estou chamando de o topo da pilha. Então o que é que o nosso tipo abstrato de dados vai ter que implementar? O nosso tipo abstrato ele vai implementar o exempt, que eu mencionei anteriormente, print, porque eu gosto do print, o push para incluir um elemento e um pop para remover um elemento. E daí eu tenho outros métodos que estão por aqui. Por exemplo, eu tenho um método construtor, nós já conhecemos o que que é um construtor, serve para a gente poder criar instâncias do objeto. E temos um método aqui que é o método destrutor. Para que serve o método destrutor? O método destrutor serve para a gente desalocar as memórias depois que o programa, que esse objeto ou o delete, por exemplo, for chamado nesse objeto. Se alguém chamar delete nesse objeto, se ele foi alocado de maneira dinâmica, então o destrutor vai ser chamado. Em alguns casos, esse destrutor vai ser chamado, por exemplo, numa variável estática, quando essa variável sair do escopo. Vamos entender só o que a gente precisa fazer aqui. Eu falei para vocês em aulas anteriores que tudo que a gente alocava usando new, a gente desaloca utilizando o delete. Aqui vai ser exatamente a mesma coisa. Tudo que você colocar no construtor, alocando usando new, aqui no destrutor, a gente vai desalocar utilizando o delete. E aqui a gente também tem algumas variáveis privadas. O que que são essas variáveis privadas aqui? Tem um len aqui, só para eu saber o tamanho ocupado dessa pilha. Já já a gente fala sobre ele. E eu tenho aqui um item type asterisco structure. Você vai ver que esse item type aqui, ele está aparecendo em todos os lugares. O que que significa esse item type? É o tipo da variável que eu estou colocando na pilha ou removendo da pilha. Eu prefiro colocar item type aqui para ficar genérico, para não colocar, por exemplo, um char. Mas no caso da implementação que vocês forem ver no meu, na implementação que eu dei para vocês, no caso da implementação que eu dei para vocês, item type.h, eu coloquei ele sendo apenas um carácter. Aqui tem type.df, char, item type. Significa, olha, o char, o item type, na verdade, é como se fosse um apelido aqui para o char. Então, é interessante ver o código de uma maneira mais genérica, mas saibam que, na verdade, nessa implementação aqui, o que eu estou usando como item type, na verdade, é um carácter. E aqui dentro desse stack.h, tem o que? Tem justamente essa declaração dessa classe aqui. Eu declarei uma constante aqui, max item, só para dizer o tamanho máximo do vetor que eu vou alocar. Nessa aula de hoje, eu vou implementar a pilha como um vetor. O tamanho máximo desse vetor vai ser de 100. Entretanto, essa pilha não vai ocupar todos esses 100 vetores, por exemplo. exemplo, se eu insiro um elemento, então, dentro da pilha é como se tivesse apenas length igual a 1. Se eu insiro o segundo, esse length aqui vai virar 2 e assim por diante. Então, o max item vai me dizer qual é o número de elementos aqui no máximo nessa pilha e o length vai ser o número de elementos em que realmente estão na pilha naquele determinado momento. mas estamos nos apressando demais. Vamos dar uma olhada aqui. Nós já falamos sobre o tipo abstrato de dados. Acho que já ficou claro o que todos esses métodos são. Vamos falar agora um pouco sobre a aplicação da estrutura. Para que serve uma pilha? Uma pilha, na verdade, ela é uma estrutura bastante útil, principalmente quando precisamos garantir alinhamento de componentes em processos. O que significa isso? Significa que, se você quiser manter um alinhamento, um alinhamento seria, por exemplo, chaves ou parênteses. Uma linguagem de programação, todos os escopos precisam estar bem alinhados. Se um escopo se abre, ele se fecha aqui. Se, por exemplo, eu abrir algo que seja um parêntese aqui, ele tem que se fechar antes de eu poder fechar essa chave. Então, eles têm que estar alinhados. Se ao invés de fechar o parêntese aqui, ele for fechado bem aqui, isso significa que ele não está alinhado. Então, isso aqui está bem alinhado, enquanto que isso aqui não está bem alinhado. Uma pilha é muito útil para verificar se esse alinhamento não foi violado. Então, alinhamentos, a gente usa bastante pilhas. Chamadas de funções na execução de programas, que, na verdade, também é uma espécie de alinhamento. A gente chama uma função, se essa função chama outra, então essa outra precisa retornar para a anterior retornar. Então, as chamadas de funções são alinhadas. Análise de sintaxe de linguagens de programação, por conta, por exemplo, dos escopos. Um escopo se fecha, o que eu falei agora das chaves dos parênteses. E verificação de alinhamento de parênteses em strings. Agora que a gente já entende mais ou menos onde a gente usa uma pilha, vamos falar agora sobre alguns detalhes de implementação. Nós implementaremos, na aula de hoje, uma pilha como um vetor, coisa que eu acabei de adiantar para vocês. A posição do topo da pilha, ela depende do número de elementos que estão na pilha. O que eu quero dizer com isso? Você vai entender já, já. Só saiba isso. A posição do topo da pilha depende do número de elementos nessa pilha na nossa implementação com vetor. Nós queremos o quê? Nós queremos que inserções e remoções ocorram em tempo constante. Aqui tem um cenário só para a gente entender, mais ou menos, como vamos implementar. Toda vez que eu der um pano, em outras palavras, em outras palavras, independem do número de elementos na estrutura. Tanto na nossa implementação com vetor, quanto na nossa implementação com lista encadeada, que eu vou propor para vocês em aulas futuras, nós queremos que inserções e remoções na pilha ocorram sempre em tempo constante. Aqui tem um cenário só para a gente entender, mais ou menos, como vamos implementar. Temos aqui um vetor. Toda vez que eu der um push, por exemplo, esse vetor está vazio. Toda vez que eu der um push 35, quem vai ser o topo da pilha? Vai ser o elemento que eu acabei de inserir, o 35. E o 35 está em que posição? Ele está em uma posição que eu posso achar usando o número de elementos no vetor. Só tem um elemento no vetor e ele está na posição 1, no topo da pilha. Eu vou colocar agora o 10. O número de elementos no vetor passou de 1 para 2. O tamanho do vetor, o número de elementos passou de 1 para 2. O índice do elemento que estava no topo da pilha também mudou. Como eu acho esse índice? Olha, anteriormente ele estava no índice 0, quando eu só tinha um elemento. Agora ele está no índice 1, quando eu tenho dois elementos. Se eu colocar mais elementos, por exemplo, eu coloquei o 94, o 12 e o 45. Quantos elementos eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Qual é a posição que está no topo da pilha? É o elemento 45 que está no topo da pilha. Ele tem o índice 4. Isso quer dizer então o quê? Que se eu tiver a variável length bem preenchida, o número de elementos nesse meu vetor, então eu consigo achar o elemento que está no topo. Por quê? Porque ele está na posição length menos 1. Então isso quer dizer que eu só preciso de um atributo para saber quem está no topo da pilha. E com esse atributo, eu sei como colocar elementos e como remover elementos. Por quê? Porque para colocar elemento, basta eu colocar na posição length e depois incrementar o length para dizer que eu coloquei mais 1. Se eu quiser remover o elemento, basta eu remover quem está na posição length menos 1 e depois decrementar o length. Então é simplesmente isso. E como nós implementamos essa ideia? Vou dar uma olhada aqui no nosso código. Eu vou colocar o código cpp. Então eu estou stack-vetor.cpp. Aqui dentro desse stack-vetor.cpp, já falei em aulas anteriores. O que é que tem que ter primeiramente? Ele vai ter que ter um include para o stack.h. O que é que tem mais aqui? Ele tem um include para Iostream, para eu poder jogar a coisa na saída padrão. E aqui ele tem esse using namespace std. Para quê? Para eu colocar cout ao invés de std, dois pontos, dois pontos, cout. O que é que eu preciso colocar no construtor? Nesse construtor eu vou precisar criar a estrutura. A alocação que eu estou fazendo é uma alocação dinâmica. No ponto h eu apenas declarei o nome da variável. O nome da variável que eu coloquei no ponto h era structure. e eu declarei que essa structure seria um ponteio. Agora eu estou declarando, eu estou fazendo a alocação utilizando o new. Então new, item type, que na verdade é um apellido para character, nosso char. E eu coloco aqui o max items, que eu declarei como constante de valor 100. Então isso daqui faz a alocação dinâmica do meu vetor dentro do construtor. E aqui eu coloco len igual a zero, por quê? Porque eu ainda não coloquei nada nessa pilha. Então eu tenho espaço para 100 elementos, mas por enquanto ele está vazio depois que sai do construtor. No destrutor, o que é que eu faço? Como no construtor eu declarei um new, no destrutor eu tenho que colocar um delete. Então no destrutor eu coloquei delete, coloquei a sintaxe aqui para deletar um array, e eu quero dizer quem é que eu quero aquele delete, que é o structure, que foi alocado aqui em cima. Então pensem nisso para não se perder. New no construtor significa delete no destrutor. O que mais? Existem as funções isempt e isfull, declaradas lá no nosso tipo abstrato de dados. Como eu verifico se está vazio? Se o len for igual a zero, significa que está vazio. Então eu retorno, então eu coloco return bem aqui, len igual ou igual a zero. Isso vai me devolver true se len for igual ou igual a zero, e false caso contrário. E eu já retorno esse resultado. Para verificar se está cheio, faço a mesma coisa. Se o len for igual a max items, eu sei que está cheio. Caso contrário, não está cheio, eu ainda consigo colocar mais um. Essa verificação eu uso no push e no pop, que também são métodos bastante simples. No push, eu quero colocar um novo item. Então o que eu faço primeiro? Eu verifico se não está cheio. Se não estiver cheio, então eu faço aquilo que eu disse para vocês lá no slide. Eu coloco o novo elemento na posição len, que é a posição que está na frente do elemento que está no topo da pilha. Então se o elemento que estava no topo era esse, então eu vou colocar na posição len. E depois eu acrescento mais um. Dizendo o que? Dizendo, olha, eu coloquei mais um. Se eu coloquei mais um, então não importa quanto tinha antes. Eu sei que agora eu tenho um a mais. Caso contrário, eu estou utilizando esse true aqui. Esse true significa, olha, vai lançar um erro. Um erro que pode ser tratado posteriormente por outro método, utilizando um try-catch. Então eu lanço um erro dizendo, olha, a pessoa tentou inserir dentro de uma pilha cheia. Então eu estou lançando um erro para o programa abortar, para essa pessoa ou esse outro método que tentou fazer essa inserção, saiba que é a função dele tratar esse erro aqui. Eu poderia pensar em outra coisa, eu poderia simplesmente remover isso daqui e em caso de push em um vetor cheio, nada acontece. Só que eu prefiro ser o mais claro possível e dizer, olha, tem um erro aqui, você tentou e não verificou. E agora o pop. O que o pop faz? O pop, para remover um elemento e retornar, percebam que o retorno é um item type. Então eu vou pegar o elemento que está no topo e retornar. O pop verifica primeiro, olha, está vazio? Se estiver vazio, então lance um erro. Caso contrário, existe algum elemento realmente para retornar, o que eu vou fazer? Pegue o elemento, então eu coloquei esse elemento na variável alce. Onde estava o elemento que está no topo da pilha? Está na posição len, menos um. Dentro da structure, ele está na posição len, menos um. Então pegue esse elemento e coloque na variável alce, porque já já eu vou retornar uma cópia dele. Depois eu coloco len, menos menos, dizendo o que? Dizendo explicitamente, olha, removeram o elemento. Então, não sei quanto tinha antes, agora tem um a menos. E daí eu retorno esse alce para quem pediu. E o próximo passo aqui é o nosso print. Como é que a gente está imprimindo? A gente está imprimindo assim, a nossa pilha é um vetor. Então eu posso fazer um for para iterar sobre os elementos do meu vetor. Então, para i, índice zero, até um índice menor do que len, ou seja, um índice len menos um, jogue o que está na pilha na saída padrão. Tá? E no final, coloque uma quebra de guia aqui para quê? Para não ficar o prompt da linha de comando numa posição errada. Então é isso que foi implementado. E para executar essa estrutura, existe esse stackTest.cpp. Nesse stackTest.cpp, eu estou declarando aqui itemTypeCharacter. É uma variável do tipo itemType. Eu sei que itemType é um char. Depois eu declaro uma variável do tipo stack, que é a nossa variável que a gente acabou de criar. Então essa é a nossa pilha. Então nosso tads, nosso tipo abstrato de dados que a gente implementou, é para variável stack. E eu também declarei um outro stack item aqui. Vamos ver onde eu estou usando. Eu estou usando da seguinte maneira. Eu estou pedindo para o usuário inserir vários caracteres na linha de comando. Toda vez que um usuário inserir um caractere, eu verifico, olha, esse caractere é uma quebra de guia. Se não for uma quebra de guia, eu coloco ele dentro da pilha. Então quando o usuário der o enter, eu sei que eu vou sair desse while aqui. Enquanto ele não der enter, eu impido. E depois o que eu faço? Eu só tiro da pilha, verificando, olha, enquanto a pilha não estiver vazia, eu vou remover o elemento que está na pilha e eu vou imprimir esse elemento que eu acabei de retornar da pilha na saída padrão. Então vamos ver como isso daqui vai se comportar. Aqui estão os códigos. Eu vou colocar G++ asterisco ponto CPP, dizendo, olha, G++ eu vou passar todos os CPPs. Lembrando que eu não passo o ponto H. Então G++ asterisco ponto CPP. E aqui eu vou colocar ponto barra A ponto alt. Por quê? Porque como eu não coloquei traço O e o nome do arquivo aqui, o compilador resolveu criar para mim esse arquivo A ponto alt, que é o executado. Então ponto A ponto alt, ele me pede, adicione uma string, eu vou colocar vários caracteres que ele vai empilhar, depois eu vou colocar o Enter agora. Quando eu der o Enter, enquanto eu colocava os caracteres, ele vai colocar na pilha. Depois que eu dei o Enter, ele vai começar a tirar da pilha. E o que aconteceu? Como ele tirou o último primeiro, então ele imprimiu, na verdade, a string de volta de trás para frente. Então isso garante para a gente que a gente fez uma implementação correta. Todos esses códigos estão implementados aqui, nos slides. Você pode dar uma olhada pelos slides, com certeza. Entretanto, eu recomendo que vocês tentem executar esse código, utilizem ele só para vocês se acostumarem com G++, tentem fazer algumas alterações nesse código, para ver se funciona, e tentem aí só brincar um pouquinho com ele. A melhor maneira de aprender essas disciplinas, que são fortemente voltadas em programação, é indo lá no código e programando por conta própria. Então é isso que eu gostaria de falar na aula de hoje, uma implementação de pilha, utilizando vetores e mostrando o código aqui na nossa linguagem C++. Um forte abraço e até a próxima aula. E aí E aí E aí E aí E aí E aí